Ah eu acho que sou eu. Eu não ia falar que é ela porque ia ficar indelicado da minha parte falar que ela combina com uma porca. Mas é a porca. Você. É o chip. Você. Você. Que eu não tenho controle nenhum. Eu também sou super descontrolado. Na vida real também. Ah eu gosto do meu. Eu também. É legal. Entrar nos lugares assim. O meu. Ah tá é verdade. Ah eu já pensei em ficar gigante e chegar no andar. Dar um passo e chegar no andar que eu queria. Aham. Por favor. Um estralar dos dedos. Nossa isso ia ser muito útil. Você fica grandona aí. Ah eu. A gigantona. E a sombra fica grandona também. Chegar em primeiro lugar. Todo mundo. Nessa a gente tá junto. Tá bom. Tchau. Tchau.